Gente, respondendo e correspondendo as nossas caixinhas de perguntas do Stories. Primeira pergunta eu vou responder. Eu adoro isso, eu não sei porque eu não faço mais isso, as caixinhas. Vocês sabem que eu gosto de uma conversa mole. Mas vamos lá. O que não pode faltar no meu camarim é eu, né? Porque se eu não for, não tem um show. Eu não tenho essas coisas de camarim não, gente. Eu poderia pedir assim, uma mala de dinheiro, mas ninguém vai botar. Então é melhor deixar quieto. Eu não sou muito de comer antes de show, eu não bebo. Eu não... Eu já chego preparada, eu sou uma pessoa que dou pouco trabalho. Eu acho que o máximo que se pede no meu camarim é água de coco, porque é um isotônico natural. Eu bebo muito na Bahia, em minha casa. Outra pergunta, amiguinhos. Já estou dormindo mais ou menos. E assim, eu passei por um processo da mão, né? Eu machuquei a mão e operei. Então eu estou... Tudo que eu propus nesse show novo, eu precisava muito da minha mão. Então eu estou assim, nessa correria, fazendo fisioterapia, fortalecendo minha mão. E aí fica a ansiedade, mas não é uma preocupação, é uma vontade de acontecer logo. Porque eu preparei tanta coisa, eu estou doida para ver, para vocês verem, para a gente se divertir, para a gente se encontrar. Ah, eu estou ansiosa. O backstage é muito legal, assim. Geralmente, depois do meu show, a gente tem as entrevistas, né? E aí tem os encontros. Eu encontro várias pessoas, vários artistas. Eu já tive encontros deliciosos. E tem também, eles fazem um lounge com comidinha, tem umas televisões. Aí tem uns estandes, assim, para a gente fazer, para brincar, fazer foto. E os músicos também, né? Eu estou ali com os meus músicos, a gente é uma família. Então a gente fica ali, se divertindo, se preparando para assistir o show de outro colega, de outro amigo. Mas é muito bom o backstage. É diferente o backstage do Rock in Rio. Fica aquele clima de festival. Todo mundo está lá. É muito massa. Gente, de diferente que eu estou preparando, veja bem. Eu venho com o show Tudo Colorido da estrada. Eu não queria trazer o mesmo show, exatamente como ele é, para o Rock in Rio. Então eu peguei elementos do Tudo Colorido e somei elementos novos. Eu estou no momento de vibrar sobre as minhas conquistas. Sobre a pessoa que eu sou e o que eu me tornei com essa minha profissão. A construção que eu fiz com a minha família e os meus fãs e tal. Então é um show que eu comemoro, assim, as minhas vitórias. Então ele é colorido, como a minha alma. E tem, assim, os elementos que vocês vão entender que, assim, meio que eu me amo, sabe? E é verdade. Mas é tudo para vocês. Décimo sétimo Rock in Rio. Tem que fazer bonito, né? Respeita esse festival. Amo vocês. Tchau. Gente, respondendo e correspondendo às nossas caixinhas de perguntas do Stories. Primeira pergunta eu vou responder. Eu adoro isso. Eu não sei por que eu não faço mais isso, as caixinhas. Vocês sabem que eu gosto de uma conversa mole. Mas vamos lá. O que não pode faltar no meu camarim é eu, né? Porque se eu não for, não tem um show. Eu não tenho essas coisas de camarim, não, gente. Eu poderia pedir, assim, uma mala de dinheiro, mas ninguém vai botar. Então é melhor deixar quieto. Eu não sou muito de comer antes de show. Eu não bebo. Eu já chego preparada. Eu sou uma pessoa que dou pouco trabalho. Eu acho que o máximo que se pede no meu camarim é água de coco, porque é um isotônico natural. Eu bebo muito na Bahia, em minha casa. Outra pergunta, amiguinhos. Eu já estou dormindo mais ou menos. E, assim, eu passei por um processo da mão, né? Eu machuquei a mão. E operei. Então, tudo que eu propus nesse show novo, eu precisava muito da minha mão. Então, eu estou, assim, nessa correria, fazendo fisioterapia, fortalecendo minha mão. E aí fica a ansiedade. Mas não é uma preocupação. É uma vontade de acontecer logo. Porque eu preparei tanta coisa. Eu estou doida para ver, para vocês verem, para a gente se divertir, para a gente se encontrar. Ai, eu estou ansiosa. O backstage é muito legal, assim. Geralmente, depois do meu show, a gente tem as entrevistas, né? E aí tem os encontros. Eu encontro várias pessoas, vários artistas. Eu já tive encontros deliciosos. E tem também, eles fazem um lounge com comidinha, tem umas televisões. Aí tem uns estandes, assim, para a gente fazer, para brincar, fazer foto. E os músicos também, né? Eu estou ali com os meus músicos. A gente é uma família. Então, a gente fica ali, se divertindo, se preparando para assistir o show de outro colega, de outro amigo. Mas é muito bom o backstage. É diferente o backstage do Rock in Rio. Fica aquele clima de festival. Todo mundo está lá. É muito massa. Gente, de diferente que eu estou preparando, veja bem. Eu venho com o show tudo colorido da estrada. Eu não queria trazer o mesmo show, exatamente como ele é. Para o Rock in Rio. Então, eu peguei elementos do Tudo Colorido e somei a elementos novos. Eu estou no momento de vibrar sobre as minhas conquistas. Sobre a pessoa que eu sou e o que eu me tornei com essa minha profissão. A construção que eu fiz com a minha família e os meus fãs e tal. Então, é um show que eu comemoro, assim, as minhas vitórias. Então, ele é colorido como a minha alma. E tem, assim, os elementos que vocês vão entender que, assim, meio que eu me amo, sabe? E é verdade. Mas é tudo para vocês. Décimo sétimo Rock in Rio. Tem que fazer bonito, né? Respeita esse festival. Amo vocês. Te amo. E aí E aí E aí Obrigado.